. . . . O que é o Elisantar? O que é o Elisantar? O que que é o Elisantar? O Elisantar da Lodzinha, o Elisantar da Lodzinha? Eeei Itaca! Nasceu e me abençoe, não pode morrer, como nasceu o vazio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL